Olá, eu sou Carlos Eduardo Cunha e esse é o Justiça Agora, boletim com as notícias do Poder Judiciário. O Ministério Público do Estado da Bahia ajuizou a ação contra o município de Dias d'Ávila e garantiu que uma criança de 9 anos de idade com deficiência e problemas de saúde receba a quantidade de fraldas adequada às suas necessidades. O juiz do caso determinou que o ente público comece a disponibilizar em 10 dias 180 unidades de fraldas descartáveis todos os meses para a criança em questão. Segundo o Ministério Público, há quase um ano, o MP tenta resolver o problema junto ao município sem êxito. A primeira turma do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região determinou o pagamento de danos morais, materiais e estéticos a um operador de máquinas que trabalhava numa indústria de metais de Goiânia e que perdeu o dedo enquanto operava o equipamento. O colegiado apontou a omissão da metalúrgica por não manter a máquina com o ar comprimido o suficiente para que o sistema de segurança fosse acionado em caso de emergência. O relator determinou o pagamento de R$ 20 mil, além do pagamento de uma pensão mensal que deverá ser paga até o trabalhador completar 77 anos. Estão abertas as inscrições para os interessados em participar do seminário Diálogos sobre Políticas Judiciárias, que será realizado no Tribunal de Justiça do Acre. Os interessados podem efetuar a inscrição no site da Escola do Poder Judiciário até o dia 11 de julho. O evento será realizado no plenário do prédio-sede do Tribunal, no dia 13 de julho, às 14 horas. O seminário é voltado a magistrados, diretores de secretaria e assessores de magistrados com vagas remanescentes a servidores. O Justiça agora fica por aqui. Continue acompanhando a nossa programação. Tchau!